Um ano se passou e ainda as administradoras de terminais rodoviários insistem em não cumprir decisões judiciais. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferiu diversas decisões que, na prática, liberam guichês de terminais rodoviários ainda bloqueados pelas respectivas administradoras em favor da nova Itapemirim Suzantur, que opera em forma de arrendamento judicial há exato um ano. As linhas que eram prestadas pela empresa Itapemirim e Caissara, cuja falência foi decretada pelo mesmo juiz em 21 de setembro de 2022. As decisões envolvem Sosican, Sinarte e outros terminais rodoviários em diferentes partes do país, como São José do Rio Preto, em São Paulo, Itajaí, Santa Catarina, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Marília, São Paulo, entre outros. O despacho é desta sexta-feira, 1º de março de 2024, e foi publicado nesta segunda-feira, dia 4, no sistema judicial sendo trazido pelo Diário do Transporte de forma exclusiva. Veja os detalhes. No que diz a Sosican? A Sosican Administração Projetos e Representações entrou com processo na Justiça, relatando uma suposta, entre aspas, inércia e consequente inadimplência da transportadora turística Suzano, arrendatária dos grupos ativos do Grupo Itapemirim, para assumir as linhas. A Sosican alega que vários guichês e salas VIPs de terminais rodoviários que administra estão parados porque a nova Itapemirim, marca criada pela Sussantur, está demorando para assumir as linhas. Com isso, a Sosican pediu que a Justiça permita que pegue de volta esses guichês, salas VIP e áreas de carga até então não ocupadas e possa alugar para outras empresas. A Sosican pediu também que a Suzantur pague por esses espaços, mesmo sem ainda ter usado. A Justiça negou os pedidos da Sosican e destacou que o próprio contrato de arrendamento e o que foi acertado com a ANTT prevém que as linhas seriam retomadas de forma gradual. Entretanto, o juiz determinou que em 15 dias, a partir da notificação, a Suzantur apresente um plano de retomada de linhas. A EXM Partners, administradora da recuperação judicial e falência do Grupo Itapemirim, deverá fiscalizar se a Suzantur está ou não apresentando o plano. Está cumprindo o plano apresentado. Considerando o exposto pela arrendatária às folhas 113.647-113.673, que em reunião realizada com a ANTT, chegou ao consenso no sentido de que a inicialização da operação das linhas do Grupo Itapemirim, arrendadas pela Suzano, seria paulatina e gradativa. Indefiro o pedido de imediata emissão na posse dos guichês, salas VIP e áreas de carga até então não ocupadas, pleiteado pela Sosican. Deverá a transportadora Suzano, no prazo de 15 dias, apresentar o plano de início das operações envolvendo os terminais administrados pela Sosican, sem prejuízo após a apresentação do plano pela arrendatária, deverá a administradora judicial, em dias diversos, sem prévio aviso, fazer a contastação in loco das operações engendradas. No caso da Sinarte, Emurbe, Camboriú, Porto Alegre, Marília, entre outros, a Suzantur acionou a justiça relatando dificuldades para assumir diversos guichês de terminais rodoviários espalhados pelo país, muitos dos quais em cidades que já retomou as linhas, tendo inclusive de dividir espaços com outras empresas por cortesia destas companhias ou acordo com elas. A empresa relaciona os seguintes terminais e administradoras. A empresa municipal de urbanismo de São José do Rio Preto, Emurbe, solução administrativa com as operações já assumidas. Terminal rodoviário de Balneário Camboriú, autorização provisória de 60 dias. Terminal rodoviário de Itajaí, autorização provisória de 60 dias. Estação rodoviária de Porto Alegre, administradora Vepo. Apesar de fazer parte do arrendamento de ativos do Grupo Itapemirim, o local está sendo ocupado por outra empresa de ônibus, a Eucatur. Por causa disso, a nova Itapemirim Suzantur teve de compartilhar guichê com a empresa JBL. No município de Marília, a solução administrativa com as operações já assumidas. No caso da Sinart, que administra os terminais de São José dos Campos, Salvador e Caratinga, o juiz destacou que não há motivo para a Sinart não cumprir as decisões judiciais que obriguem que cedam os espaços para a nova Itapemirim e que há locais onde já são realizadas as linhas. Foi estipulada uma multa de R$ 200 mil por guichê contra a Sinart. Nos diversos terminais, as diligências apontam os seguintes problemas com os guichês em diversas cidades, muitos ocupados por outras empresas de forma indevida, de acordo com o juiz. Em São José dos Campos, guichês ocupados pela empresa Guanabara e Expresso Nordeste, guichês E38 e E37. Terminal Rodoviário de Salvador, atualmente ocupados pela Aviação Catedral. Terminal Rodoviário de Iguatú, no Ceará, ocupado pela empresa Real Maia. Terminal Rodoviário de Petrópolis, atualmente ocupado pela empresa Rio Doce. Terminal Rodoviário de Belém do Pará, atualmente ocupados pela empresa Guanabara. Terminal Rodoviário de Teresina, atualmente ocupado pela empresa Janjoy. Terminal Rodoviário de São Luís do Maranhão, atualmente ocupado pela empresa Rio Novo. Terminal Rodoviário de Poções, na Bahia, atualmente ocupado pela empresa Real Maia. Terminal Rodoviário de Curitiba, a Urbis, urbanização de Curitiba. A Suzantura está agilizando. A AG, a AG08, todavia menciona que há embargos de declaração pendente de julgamento. Terminal Rodoviário de Porto Alegre, Vepo. Atualmente ocupado pela empresa Eucatur, a Suzantura está compartilhando o guichê com a JBL. Terminal Rodoviário de Goiânia, a Suzantura está compartilhando o guichê com a empresa Helios. Guichês do Terminal Rodoviário de Caratinga, Minas Gerais. Terminal Rodoviário de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Nova Itapemirim, não está no espaço devido. Terminal Rodoviário de Itajaí, Santa Catarina, autorização provisória por 60 dias. Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú, autorização provisória por 60 dias. Sobre Itajaí e Balneário Camboriú, o juiz determinou que as autorizações provisórias sejam convertidas em definitivas. A decisão. Primeiramente, em relação aos guichês, ciência aos interessados cerca das notificações extrajudiciais enviadas pela administradora judicial. Ainda a respeito dos terminais de Balneário Camboriú e Itajaí, determino que seja concedida de forma definitiva a autorização para que a arrendatária possa operar, tendo em vista que este tema envolvendo a operação da transportadora turística Suzano nos terminais, guichês, salas VIP, que pertenciam ao Grupo Itapemirim resta superado, inclusive em segundo grau. A respeito da Sinarte, o juiz determinou que libere os guichês para a Nova Itapemirim Suzantur, sob risco de multa de R$ 200 mil por espaço em caso de descumprimento. Por sua vez, no que diz respeito à Sinarte, Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico, reconsiderando o descumprimento da decisão de folhas 992.129 e seguintes confirmados pelo agravo de instrumento número 203.0538.27.2023.8.26.0 Um ano depois e as empresas, aliás, as administradoras de rodoviária insistem em descumprir decisões judiciais. É lamentável que este assunto ainda seja pauta e que a justiça ainda tenha que intervir por desobediência das administradoras. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações da Nova Itapemirim e do mundo rodoviário em geral. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.